Existe uma grande energia que move o mundo, a vida, as pessoas. Uma energia capaz de transformar sonhos em realidade, construindo hoje um amanhã melhor para todos. Uma energia que faz a gente acreditar. Acreditar é o primeiro passo de todo projeto, grande ou pequeno. Nós acreditamos no Paraná e estamos fazendo o maior investimento da nossa história para que 2021 seja um ano de muitas conquistas para todos. Somos a Copel, uma empresa paranaense igual a você, que acredita e trabalha para o Paraná chegar cada vez mais longe. Copel. Pura Energia. Paraná. Governo do Estado.